Mas agora é a vez do Rica, vamos lá, Carvalheira Fantasy a você, Rica! As festas pré-carnavalescas são comuns em todo o Brasil. É uma ótima oportunidade pro Fulhão começar a entrar no clima da farra. Eu vou contar pra vocês uma festa que teve aqui em Pernambuco, que é sinônimo de íntimo e muita diversão. Você já imaginou o Pula Carnaval tendo um garçom exclusivo pra você? Um arzinho pra manter o clima sempre fresquinho e devido à vontade. Essa é a Carvalheira Fantasy, uma festa fantasia incrível, que mistura o axé baiano, o Reboleio, 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 o funk carioca, e as marchinhas de carnaval aqui de Pernambuco. Que tipo de público frequenta a festa aqui? Aqui o público bem selecionado, aqui de Recife. A faixa etária é de entre 20 e 30 anos, e que gosta de carnaval e tá acostumado com carnaval bem selecionado. Eu acho que VIP é um nome que não resume o que é a Carvalheira. A Carvalheira não é uma festa VIP, a Carvalheira é um evento onde amigos se encontram, onde o serviço é de qualidade, onde o cliente não se arrepende, onde a bebida tá gelada, onde não falta gelo. Então é muita questão de qualidade. Olha o tamanho da saída dessa menina aqui, você tá fantasiada do quê? Colombina. Sua fantasia tá muito legal. Explica pra gente, que fantasia é essa? É uma hippie improvisada. Por que improvisada? Você vai juntando as roupas e tirando a roupa? É sim, gastar dinheiro com fantasia pra um dia só não dar. Você tá fantasiada do quê? É a aeromoça. A aeromoça. E da onde surgiu a inspiração pra essa fantasia? É a nossa. Você vem de São Paulo só pra curtir o carnaval? Só pra curtir o carnaval. Todo ano eu venho, não perco um. Nós conseguimos juntar umas trocadas ali no sinal, e aí nós viemos pra festa, mas na verdade nós somos tudo planelite ali pra ouvir os carros e tal. Tô vendo ali embaixo tocando uma banda de axé, mas aqui é a capital do frevo. E daqui a pouco vai tocar o funk do MC Zapão. Como é que é essa mistura de ritmos aí, estilos? Isso é Recife. Recife é multicultural. Recife é uma cidade que ela abraça todas as culturas, todos os ritmos musicais, todas as pessoas. Essa aqui é mais uma das alternativas desse carnaval multicultural de Pernambuco. E aqui, como todas as outras festas, não tem hora pra acabar. Bande folhinha, alegria geral! Não!